Olá, tudo bem? Eu sou a Profiana de Artes Cínicas e hoje a gente vai aprender a fazer uma marionete de cobrinha. Olha só que legal! Vocês conhecem algum filme ou algum desenho que tem uma cobrinha? Também temos várias músicas, eu tenho certeza que vocês conhecem algumas. Para a gente fazer essa marionete, a gente vai precisar de um rolo de papel higiênico, olhinhos ou canetinha, se você não tiver os olhinhos, uma cola, uma tesoura e barbante, tá bom? Olha só, nós temos aqui esse rolinho que a Prof pintou de giz de cera, mas você também pode pintar de tinta guache ou o que você tiver em casa para colorir ele. Estão vendo que aqui ele tem uma linha, olha só, que é onde é colado o rolinho. A gente vai ter que cortar ao contrário dessa linha, ó. Então ao invés de cortar aqui, eu vou virar o meu e começar daqui, ó. Senão ele vai ficar todo errado. Então vamos lá, vai cortando. Depois que a gente já cortou a nossa cobrinha, a gente vai escolher uma pontinha para ser a cabeça dela. Então aqui a gente vai cortar um pedacinho maior e vai arrumar, ó, no cantinho, bem bonitinho. Olha só que legal. Olha só, depois que a gente cortou aqui o pedacinho da cobra, vai sobrar esse pedaço aqui, ó. Com esse pedaço a gente vai fazer a linguinha, ó. A Prof já tem uma pronta e pintou de vermelhinho, tá bom? Fez a linguinha, a gente vai colar a linguinha e os olhinhos, ó. Esse é o passo final. Bem retinho no meio. Passa a cola aqui em cima e cola os olhinhos. Se você não tiver os olhinhos em casa, você pode usar canetinha, pode usar canetão, pode usar caneta, lápis, o que você quiser. Olha só. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa utilidade. Um abraço e até a próxima!